Cerca de 5 quilômetros da AMG 4015 entre a BR-458 e a cidade de Ipaba, no Vale do Aço, são recuperados pelo governo de Minas. As ações são realizadas pelo DER, o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais. Os investimentos na recuperação da estrada são da ordem de 1 milhão e 200 mil reais. São cerca de 5 quilômetros de recapeamento entre a BR-458 e o município de Ipaba. A previsão é de que as obras sejam concluídas em novembro deste ano. A obra consiste na remoção da camada superior do asfalto que estava desgastado. Depois é aplicado um reforço de capa asfáltica. A rodovia ainda vai receber sinalização horizontal e vertical. De acordo com o diretor do DER, as obras estão sendo realizadas dentro do cronograma. São cerca de 5 quilômetros que vão do entrocamento da BR-458 até o município de Ipaba. São mais de 1 milhão de reais investidos. Os serviços foram iniciados em fevereiro de 2022 e a previsão de conclusão é para novembro deste mesmo ano corrente. O DR espera concluir as obras dentro do cronograma para trazer o benefício à população da forma mais célere possível.